Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Fica comigo aqui até o final que eu irei mostrar para vocês como fazer esse delicioso pão de batata com recheio de requeijão cremoso. Fica incrivelmente delicioso. Lembrando que todos os ingredientes vão estar devidamente listados na descrição. Vamos começar aqui amassando 500 gramas de batata. Caso vocês não tenham um amassador de batata em casa, pode amassar com um garfo mesmo. Dá certo do mesmo jeito. Agora vamos aqui adicionar também 4 xícaras de farinha de trigo. 20 gramas de fermento biológico. Aqui eu usei 2 sachês de 10 gramas. 1 ovo. 120 ml de leite gelado. 1 terço de xícara de óleo. 1 colher de sopa e meia de açúcar. E também meia colher de sal. E agora vamos aqui misturar tudo. Eu acabei utilizando aqui uma tigela muito pequena, que dificultou um pouco aqui no início misturar. Se fosse uma tigela maior, iria ser mais fácil. Após misturar aqui um pouco, tiver jarro de misturar com a colher, vamos aqui misturar com as mãos mesmo. Após tiver tudo misturado, vamos aqui colocar um pouco de farinha aqui na bancada e vamos passar a massa para a bancada para ficar mais fácil de misturar. E agora a gente vai sovar aqui essa massa por uns 10 minutos. Se a massa estiver grudando na mão, a gente vai corrigindo, adicionando farinha aos poucos. Não adicione muito de vez, vai adicionando aos poucos para ir testando e continua sovando. Ainda está grudando na mão, vou adicionar mais um pouco de farinha aqui. E continua desse jeito, sovando e se estiver grudando na mão, vai adicionando mais farinha aos poucos. E aqui está o resultado. Após uns 10, 12 minutos sovando aqui, não está mais grudando na mão, está uma massa lisinha. Agora vamos dividir aqui essa massa em 8 partes iguais. Se você quiser, você pode pesar para ficar mais preciso, mas aqui eu vou dividir no olhômetro mesmo. Após dividir, você vai pegar cada pedaço da massa e vai bolear na bancada e vai reservando. Após você bolear toda a massa, você vai cobrir ela com um pano de prato e deixar por 30 minutos. Após 30 minutos, a massa já cresceu. Você vai pegar cada um, vai abrir e vamos adicionar requeijão cremoso. Você vai colocar o requeijão no centro da massa e depois vai fechar essa massa. Com cuidado, para o recheio não escapar. Vai apertando com cuidado para fechar bem. E agora é só fazer o mesmo procedimento com os outros. Agora vamos aqui untar uma forma com óleo. Espalhar aqui bem o óleo com o pincel. E vamos acomodar os pãezinhos aqui. Essa forma ia ficar muito pequena para todos os pães. Acabei colocando em duas. Agora vamos aqui pincelar um ovo por cima, para quando eles estiverem assados, ficarem mais bonitinhos. Agora vamos levá-los ao forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos a 180 graus. E após 30 minutos, temos aqui o resultado. O da forma maior demorou uns 5 minutos a mais. Olha só como ficaram lindos esses pães. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou por dentro. Olha só o recheio, como fica bonito. Está bem quentinho mesmo. Ficou bem recheado e fofinho. E assim quentinho mesmo, o cheiro fica irresistível e o sabor. Façam, fica muito bom mesmo. Vocês não vão se arrepender. Deixe aí em seu comentário o que vocês acharam da receita. Se gostou do vídeo também, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ative as notificações para não perder as próximas receitas. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.